Olá, hoje a matéria é mais que especial, afinal estamos em Fernando de Noronha, esse arquipélago maravilhoso. Eu diria que é um pedacinho do céu, e agora você vai saber um pouco mais sobre a ilha. Além das praias, baías e natureza riquíssima, Noronha também reserva outras surpresas para os turistas. São 500 anos de história que tornam o arquipélago, além de um patrimônio natural, um verdadeiro patrimônio histórico, que merece ser visitado e, sobretudo, preservado. Este é o destino certo, de quem procura tranquilidade e convivência com a natureza. Ao visitar a ilha, não deixe de fazer os passeios terrestres e de barco. E também um mergulho com cilindro, aonde você terá o prazer de ficar bem de pertinho com tubarões, golfinhos e uma infinidade de animais marinhos. Estamos a bordo da embarcação Mãezinha Primeiro. Eu peguei alguns depoimentos de pessoas que estão visitando a ilha pela primeira vez e também do guia, que é aqui da embarcação. Vamos ver aí. Roberto, de que lugar do Brasil você é? De Vitória. É a primeira vez que você está aqui na ilha? É, a primeira vez. O que você está achando? Fala aí pra gente. É sobrante, falo com opções, passeios, em cada vez que você vai uma descoberta maravilhosa. Estou achando muito bonito, principalmente porque eu sei que essa é uma das épocas mais interessantes pra viver Fernando de Noronha, que é o mês de agosto. O mar está sempre azul, os golfinhos aparecem todos os dias e a gente tem a oportunidade de conhecer todas as praias e todos os passeios que se fazem por exemplo de Noronha. Então você recomenda pra todo mundo via Fernando de Noronha? Com certeza. E eu quero voltar. Essa é a primeira vez e eu quero voltar. Aqui você vai encontrar uma beleza natural bastante conservada, as praias bastante limpas, as pessoas bastante receptivas, a estrutura boa, a fauna, bastante peixe, bastante de pássaro, a ilha também conservada, as praias são todas as limpas. Então você vai encontrar alguma espécie de pássaro, espécie de peixe, que normalmente no Rio do Brasil você não vai encontrar. E qual que é a melhor eléfica do ano, o Brasil aqui na ilha? Eu particularmente adoro o de setembro, né? Porque setembro, como a gente tem o mar de dentro e o mar de fora, setembro é uma época de mar calmo, então estão os dois mares tranquilos. Então você consegue até dar a volta a ilha no passeio de barro. E normalmente 90% dos passeios é feito só na parte do mar de dentro e fica protegido pela ilha. Quais são os cuidados básicos? Levar daqui só com as lembranças, deixar só pegada, né? Porque tem pessoas que querem levar alguma coisa e qualquer que você tira da ilha vai fazer falta pra ilha. E aproveitar a ilha, pra ter o melhor. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri